Eu já trabalho em Child Welfate 20 há 28 anos e trabalho junto com a Isilda há 20 anos. Eu comecei no processo de uma adoção, depois eu comecei a tomar conta de crianças abandonadas e crianças que precisavam de acolhimento em 2001. É aquilo que eu gosto de fazer, adoro o que faço. Ajuda nós a não sentirmos tão pobres de espírito, se posso assim dizer. Pensarmos que os nossos problemas são sempre maiores que os outros. As crianças são postas aqui com a Isilda e pode ser às vezes é seis meses, outras vezes é quatro meses. Todos os casos que vêm para o nosso caminho são diferentes. Nunca, em situação nenhuma, a vida corre direitinha, sem problemas, sem altos e baixos, sem desapontamentos. Eu acho que todos nós temos um propósito neste mundo e eu acho que este que é o meu. Sinto-me feliz com aquilo que eu faço, adoro poder ajudar naquilo que for possível. É mais uma missão do que um trabalho. De momento são 12 crianças, 12 bebês. Há ocasiões que tenho muito menos bebês que eu tenho agora. Houve mais crianças que precisaram de acolhimento e eu estou feliz por ter, estar preparada para poder ajudar estas crianças. Pode ser crianças abandonadas, mas cada um tem uma história diferente. E cada pessoa que passa pelo meu caminho é diferente. Por isso eu tenho um trabalho muito interessante. Eu tenho seis crianças, adolescentes, que estão ao meu cargo e vieram para aqui nas condições que estas que eu tenho aqui presentemente. Não é impossível, é só uma questão de paciência e tentar compreender a situação delas. Às vezes não é fácil, mas a gente está aqui ainda. O que é mais difícil neste trabalho é não ter poderes no governo para ajudar as crianças mais depressa. A gente tem muitos processos que temos em adopção e é um processo muito complicado. E eu acho que leva mais tempo para ter a certeza que as crianças são adoptivas, para poder pô-las com pais. A gente tem que também estar dependentes da comunidade, não é? A comunidade também tem que estar envolvida. Não é viável, a não ser que eu fosse assim, assim, muito rica e não precisasse de ajuda. Mas esse não é o caso. Tenho tido ajuda de várias pessoas, pessoas até que eu nem conheço, mas que sabem do projeto e que vêm e trazem leite para os bebês ou qualquer coisa, ou roupa. E a gente vive assim. É a minha energia dada por Deus, sem dúvida. Mesmo quando uma pessoa não dorme a noite inteira como devia dormir, a gente acorda de manhã, tem uma razão para acordar, tem uma razão para se levantar. Tem uma responsabilidade. Eu acho que Deus me chamou para fazer este trabalho. Eu gosto de fazer uma diferença na vida de crianças e de famílias. Eu posso fazer a diferença na vida de uma criança, na vida de um ser humano. Quer ser parte do problema ou quer ser parte da solução do problema. E para mim ser parte da solução diz muito. Eu sinto que quero fazer uma diferença, quero ser guiada para ter um futuro melhor para as crianças. Eu vou continuar a fazer isso até que Deus ou me leve ou eu fico sem possibilidades de poder ajudar. De contrário, eu não vou parar não.